Piscou, piscou Piscou Gravou, né pessoal Deixa eu ver como é que eu saio daqui Ixi Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos Se liga do pé de facheiro Não, isso aí nem é facheiro não Isso aí é Palma de espinho Pé de facheiro é diferente Tô aqui só no comecinho aqui de Bela Vista Pessoal, Bela Panamirim, mas preciso Vim deixar uma ração ali Já foi entregue Agora é só eu voltar pra loja, beleza? Vocês vêm comigo aí Acompanhando aí o trajeto aí, pessoal Tô aqui próximo à fábrica de vassoura Ixi, mano Cadê a fábrica de vassoura? Será que eu tô perdido? Não estou perdido Porque tem umas ruazinhas estreitas aqui Fica querendo embaçar aqui, complicar Era ali do outro lado Só que aqui também dá certo Naquela rua de frente ali Quem mora aqui tá ligado, né, pessoal? De frente à antiga Antigo bodegão Antiga Upa É tudo aqui na frente Bem aqui pertinho Já pegando rosa dos ventos Após eu cruzar ali a principal Uma larga que vai ter ali Já é rosa dos ventos, pessoal Certo? A galera dá energia aí, ó Como? Esticando o fio Cuidado pra você não levar um choque aí, viu? É, hoje é quarta Ontem foi feriado, né? Dia de tiradentes Passou o dia Só que o feriado, pessoal Foi como? Muito ruim Aí, ó Antigo bodegão E a antiga Upa É mais aqui na frente É, o dia Passou o dia Todinho, pessoal O dia todinho Chovendo aqui Como? Daquele jeito, viu? Aí, ó A Upa era aqui, né? Funcionava aí antigamente Aí tá só o prédio Agora fechado Que agora a Upa Funciona A nativa No bairro Nova Esperança Rua Rosa Fernandes Da Silva Muito fácil lá De você achar Fechou? Porque assim, né? Um feriadão, né? Um dia de folga Pra gente que trabalha Direto É show de bola É bom demais, viu? Só que chovendo, mano Aí atrapalhou Todo o esquema, viu? Não fui pra nenhum canto Fiquei dentro de casa Deitado Chocando o ovo E... De pronto Acabou o dia Não deu pra ir Nem na padaria Comprar pão Debaixo de chuva Nossa senhora Aí hoje Amanheceu O tempo Fechado, né? Querendo chover Nubladão mesmo Mas de repente Abriu, né? Abriu o tempo E agora tá aí, ó Tome de sol, viu? Mas nos interiores aí Com raiz novos Vários outros interiores aí Pessoal Choveu bastante Daquele jeito Pessoal Bom demais, viu? Estamos na sétima semana Entrando pra oitava Tá quarentena Já tem um monte Já tem um monte de comércio Aqui já tudo aberto Supermercado não fechou Pessoal Só lembrando Supermercados e farmácias Aqui em Panamirim Não fechou não Nem pet shop Que tem veterinário Aquela coisa toda Não fechou Mas já tá aos poucos Voltando ao normal Não sei informar aí A vocês aí Como é que tá aí A situação aí, né? Não assisti os telejornais Ontem nem hoje Aí eu não sei Como é que tá aí O sistema aí, né? De infectados E mortos, né? Aqui no RN Mas já tá passando Vai passar tudo Olha a certa aí Em nome do pai, hein? Ainda estamos em Rosas Dos ventos Segura a mão Aí, pessoal Mas chega já, viu? Vamos comigo aí Até lá no No Jardim Planalto Lembrando sempre aí Você que não é inscrito, né? Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra vocês não perder nada Ficar sempre ligeiro, né? Assim que eu postar um vídeo Vocês já recebem aí Em primeira mão Beleza? E vamos simbora Pau no gato, hein? Salve, David e Noah É nóis O garotinho lá não Perde um vídeo Tamo junto Aqui já não é mais Rosa dos Ventos Aqui já é a Cobinal, pessoal Essa rua aqui Eu acho que é a João João 23 Cobinal Se liga A faculdade é aí A Maurício Da salve Fechado, né? Não tá funcionando Mano, eu acho que é Muita gente prejudicada, viu? Com esse sistema aí Do coronavírus Porque o que tem de empresa Aí fechada, viu? Aí os funcionários Que ficam em casa Sem trabalhar Ainda bem que tem Esse auxílio aí Que o governo Liberou aí Dinheirão aí 600 conto Mano Do céu É pouco É pouco Serve Serve sim Muito Muito mesmo Mas pelo amor Deu meu filho 600 conto Mano Você que mora De aluguel aí Com sua esposa E dois filhos Tirando Vamos botar Aluguelzinho Baratinho mesmo, né? Que é por aqui Em Panameirinha É em torno de Dependendo do bairro Um aluguelzinho De 300 reais Que tem, hein? 300 reais de aluguel 60 de água 80 de luz E aí Sobrou quanto aí Pessoal Nas as contas Aí Pra você Passar o mês Todinho Se liga Vamos pegar Um rachinho Bora Racha Caraca Mano O R10 Dois tempos Queimando o óleo Daquele jeito Ó Ronca Bonito Se liga Pessoal Deve ser Deve ser Das horas A motinha Dessa Pro cara Tirar uma onda Não pessoal O RD O terror Das 500 Mota Até 500 Cilindrada Pira Viu Com o RD E o cheiro De óleo É como Aqui Daquele jeito Atua Quase Beba Com o cheiro Do óleo Mas é das horas De vai O RD Dezeiro Show Estava até Estiradinha Aquela Bora Fim Isso Agora sou eu Calma Aqui já é o Centrão da cidade Parnamoscou Essa rua Que é a Clementino Câmara Sentindo ali Boa esperança Aqui a linha Do trem Mano Eu estou com Saudade Sabe de que Pessoal Dessa quarentena Na moral Somente Da minha Academia Minha Academia Não Que eu não Tenho Uma academia Lá onde Eu malho É a Isofitness Tá fechado Não sei nem Quando é que Vai voltar Não sei nem Se eu ainda Aposto Com um peso De dez Quilos No supino Reto Faz tanto Do tempo Que eu parei De treinar Estou sentindo Falta Na moral Mesmo É isso aí Pessoal Cheguei Já de volta Aqui Ao bairro Jardim Planalto A linha Do trem Desativada Ela só Funciona Só até Ali o centro O trenzeiro Vem de natal De todos os cantos Alecrim Não sei de onde Aqui Está desativado Não funciona Essa linha É Bairro Jardim Planalto Até o próximo Vídeo Fui